Recoezca, tem empate, é? Relaxa, Leitinho, você tenta entrar na próxima, meu parceiro. Ah, o quê? Que isso, meu filho? Calma! Se a Shabat aí possivelmente puder dropar pro pai, mano, porque eu tô começando a jogar Sniper agora, quero jogar Sniper. Meu sonho é me tornar um JJ, mano. Mano, é lá o Jordan mesmo, véi. É lá, o Cabalá, o Cabalá. Vai jogar lá. 22, mas vai salvar, mas tudo bem. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Carregar, mano? Tem tempo, tá? Mas dá pra ruxar, viu? Eu quero ruxar, eu vou lá, eu vou ruxar. Derrubar, 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 puxa. Derrubar na esquerda. Ai, tem mina. Não sei o que tiver. Derrubar, derrubar de novo. Cadê? Ah, eu balei não gosto. Vê se tem em baixo aí, vê se tem em baixo aí. Vê se tem em baixo aí. Ah, derrubou três, mano. Tem, tem? Cadê? Tem aí? Aham. Tem uma aqui. Qual o loot? Aham. É, eu tenho um baobal aqui pra dropar. Drobei o baobal. Peguei essa baobal aqui, rapaz. Alguém tem uma moeda aí? Tinha 200, mas agora tem um zero. Passava a parceria depois. E aí eu vou pra safe, mano. Deixar gás, mano. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada, tropa. É o lá o Gjorda mesmo, véi. Que engraçado, hein? Parado. Bebê 1 na moto. Que isso? Bebê 2. Comprou o jogo. Duplo, né? Tive 3. Eu também não tenho sala, Edorby. Por algum acaso eu perdi uma conta com 3 mil salas, né? É que tô vendo por 3 dias. Foi do carro. Só 3 mil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, não tô. Tava do outro lado. Comigo, comigo que tem. Matei. Tá bugando minhas snipers extra. Eu não tiro esses dois de lá. Cadê? Cadê? Ah, nossa. Tava do zero. Morre que vai mais roxo, cara. Não morre, não. Cadê? Ah, acaba certo. Eu não matei. Tá 35 de dentro. Morra! Socorro! Cadê aqui? Pô. Acho que o do gás já foi. Cadê? Não tá saindo a bala, velho. Às vezes não sai a bala. Explodir essa moto. Bruto. Espera aí. Aham. Um squad. Bebeu. Um squad inteiro, rapaz. Boa. Pelo azar. Ó. Correndo. Boa. Boa avançando. Boa avançando aqui. Mano, quebrei. Batei. Boa. Acabando minha bala e tô errando muito tiro. Morto. Perfeito. Boa avançando. Batei. Boa. Boa. Tô casatado pra baixo. Tá lá. Como é que é? Onde que é? Onde que é? Olha lá. Ah, olha lá. Ai mano. Gila... Aqui em baixo, aqui em baixo tropa, pila pra baixo Boa Boa, boa, jogou muito Mano, o cara tirou leis agora, mataram? O cara me deu um capão rapaz Boa time, boa Mais base de AW, acabou tudo Eu acho que tem que passar Não sei É cara, na direita não sei aonde, mano Deve ter esse botar post Eu tenho vila Fala É no drop? Fala, deu um botão vila Vou dropar, vou no drop Ai, granada Caramba, acabou ganhando pixel, mano Mas não tira isso Será que tá dentro do drop? Ah, tá Tem aquela canadinha de gelo? Ah, o cara tá... Tá varando gelo Não tem granada gelo não O cara varando gelo Ai, tudo É no sentido Caralho É no sentido Ah, caralho Acabou na minha bala Já errei tudo de tiro Tô errando muito de tiro, velho Ah, que diabo Mano, será que vai fechar pro drop ainda? Se fechar pro drop ele perdeu, né? Cadê lá? Acabou na minha bala, mano Tem ele e mais um Eu acho que ele tá bom Bota só ele então, né? Ele vai teletransportar Vai Vem pro gelo, vem pro gelo Tem mais gelo ou não? Ah, boa Morreu o lixo Hack lixo Ai, ai Nem assim Hack Nem assim Hack